Salve rapaziada, Batman da Taverna de Sovica, quer dizer, Sovica da Taverna de Sovica, né? Antes de ver esse vídeo, deixe seu like, seu like é muito importante para o crescimento da Taverna de Sovica, ative as notificações e compartilhe com os amigos. Cara, que bombástica essa notícia, hein? E, ah, Michael Keaton está negociando com a DC para voltar, velho, sim, como o Batman, mano. Sim, no filme do Flash, com o Ezra Miller, que é o nosso Barry Allen dos cinemas, certo? E, cara, eu estou muito feliz com essa notícia, porque depois da saída do Ben Affleck, que não consegue ficar sossegado num papel só, assim como ele fez com o Demolidor na Marvel, né? Não ficou, aí fez o Batman duas vezes e... vou embora. Poxa, falou até que foi fazer filminho, né? Para o Batman, não sei o que lá. E deu no que deu, fez porcaria nenhuma. Mas, enfim, gente. O Keaton está inteiro. O Keaton está enxuto, certo? Então, se acontecer, vai ser muito fera, velho. Vai ser muito 10. E lembrando também que é uma adaptação do Flashpoint, com a saída do Ben Affleck, precisavam de um ator um pouco mais velho, ou mais velho mesmo, né? Para servir de mentor, né? Das ideias, né? No ouvido do pessoal lá. Rapaziada, isso aí vai ser muito louco, cara. Ele se encaixa direitinho no papel. Lembrando que ele viveu o Batman em 1989, né? O Batman de Tim Burton. Claro que é uma roupagem diferente. E pode ser que o cara vá ter um papel mais longo, né? Assim como a gente pode colocar o universo Marvel em cima do nosso querido Tony Stark, né? O Robert Downey Jr. Sacou a ideia? A linhagem? E lembrando, dentro do Flashpoint, a grande diferença é a seguinte. O Thomas Wayne, né? O Thomas, quem morre é o nosso querido Bruce Wayne. E transformando o nosso Thomas Wayne no justiceiro. Assassino, matando todo mundo. Mata, mata, mata mesmo. Mata muito. E a Marta se tornando a Coringa. É, cara. O justiceiro, o nosso implacável cavaleiro das trevas, como Thomas Wayne. Mas voltando à questão de Michael Keaton, na área da DC. Falta pouquinho, né, mano? Falta pouquinho. Vamos ver se ele consegue assinar direitinho. Lembrando aqui, com o negócio da pandemia, o agendamento referente das gravações, tudo isso aí, foi adiado. E o filme pode chegar por volta de 3 de junho de 2022 no cinema, né? Assim a gente espera, né? Quem espera? Quem espera? Quem espera? Espera e espera. Sempre alcança. Não. Não é isso. Mas enfim. Vocês entenderam, né? Mas é isso aí, cara. Benéfica, não deu certo. Não deu certo. E agora, vamos recorrer ao Keaton. Keaton, chega logo, camarada. Chega logo que nós estamos precisando de você, cara. Vamos que vamos, rapaz. É isso aí, pessoal. Selo, like a prova. Venha beber na Taventos e Tio Sovica. Porque aqui a loucura acontece. Cadê os morcegão? Morcegão? Ah, cadê os morcegão aqui? Ih! Ah!